Bom, meu nome é Ângelo, eu sou do Brasil, de Curitiba, no sul. É uma cidade no estado do Paraná. Eu vim pra Nova Iorque com uma bolsa de intercâmbio, e vou estudar um ano aqui. Eu tô aqui faz dois meses, mais ou menos, e eu já sinto falta de casa, de algumas coisas básicas, mais das pessoas, não tanto dos lugares. Mas eu tô gostando da experiência de ter agora. Mas casa pra mim é uma coisa muito importante, porque eu sou muito ligado na minha família e nos meus amigos. Mas como hoje em dia tem internet e tudo, então tá muito fácil de se comunicar. Mas nem sempre eu tenho tempo e tal, e isso magoa eles às vezes. Mas, tipo, em geral, assim, eu tô tendo muitas saudades deles. E Curitiba também faz muito, faz falta pra mim, né? Como eu posso dizer assim, a cidade, os ambientes, tudo, sabe? Mas basicamente é isso. Só que Nova Iorque tá sendo uma experiência muito boa também. A cultura aqui é incrível. Tem muita, muita coisa pra fazer. Eu só tenho pena de não ter tanto tempo também, por causa da universidade, né? Da faculdade, das matérias e tal. Mas basicamente é isso, cara. Bom, e basicamente eu tô gostando da experiência. Eu gostei bastante dos projetos do Daniel também. Achei uma ideia muito interessante. E tenho curtido bastante, assim, a experiência inteira, assim. É bom sair também do ambiente de casa. Se propor a desafios, assim, e a coisas diferentes. É muito interessante. E basicamente é isso. E basicamente é isso.